hoje 4 de março 9 horas da manhã 9 horas da manhã, 9 horas da cana em Amaturá cidade ribeirinha de Amaturá, ribeirinha porque as beiras dos rios mais uma reportagem, mais uma coisa linda mostrando pra vocês olha aí, o que é a Amazônia, a Amazônia é linda, venha conhecer a Amazônia, venha passear na Amazônia se puder está aqui, o Instituto de Desenvolvimento de Agropecuária olha lá olha lá agora o navio vai fazer o atracamento aqui muita perícia aqui, poder chegar aqui e fazer o atracamento olha aí